Agora a parte especial de cima da ponte do Brooklyn, com um pôr de sol, atrás de Manhattan. Especial para a galera do Canal Clandestino Channel. Salta da Liberdade lá no fundo. Aí sim. São os navios passando em baixo. E eu tô praticamente sentado em cima da ponte, galera É É uma avenida que passa aí de baixo Esse lado de baixo é o Brooklyn, né? O lado de Manhattan Pela escola que eu tava lendo aqui, essa aqui é a primeira ponte construída no mundo desse tipo de estrutura aqui, né? De ferro, né? E o trânsito tá bem congestionado aí de baixo aí, ó Vamos filmar pro lado de cá pra vocês aí também Olha aí que mais E aí 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 E daqui a pouquinho ela fica toda iluminada Eu tô só esperando o sol descer mesmo aqui Pra... Que aí eu vou subir lá no... One, né? One or Trade Center, né? Que é esse daí, ó Mais alto aí, ó Pra filmar lá de cima de noite, né? Que aí fica as imagens legais Que aí vai dar mais um vídeo legal pra vocês aí Tirar umas fotos lá embaixo, ó E aí Aí tô aqui curtindo o pôr do sol, né? Sentado em cima... Em cima da estrutura da ponte, né? E aí 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 O pessoal que faz parte do canal é uma família, né? Então compartilhando os melhores momentos aí com vocês, né? Tipo esse pôr do sol maravilhoso aí, ó Tá um frio do caramba, né? Tá bem... Galera, tá bem gelado, bem gelado mesmo, né? Mas tá de boa Ah, a limusine aí, olha que tá, ó Oh, 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 hein? O caminhão aqui não passa, não, né? O caminhão passa naquelas de lá, ó Ali eu vi uns passando lá, né? Acho que é uma inter-estadual aquela lá, né? Dois, sete, alguma coisa, não lembro direito não, né? Mas eu vi umas carretas passando por lá Aqui, aqui não passa caminhão, não E por isso vai que vocês curtem, galera Tipo, como eu falei, né? São vídeos extras, né? Que eu vou colocar aí pra vocês Tipo, só pra compartilhar mesmo, né? Vi que muitos de vocês gostaram aí da ideia e tudo mais Casando com o Causo Aí ponte do Brooklyn, né? Diretamente da terra do Tio Sam É o clandestino, ó É uma vela pra marcha Deputada 네가 inelita Cuidado Tio Sam Bom, tá aí só pra marcar o momento pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí Que a gente, né Conforme aí o aceitamento aí Que vocês estiverem gostando Eu vou fazendo mais Vou publicando Lembrando, é vídeo extra Além da novela pra macho normal Que sai no horário normal Que pelo menos eu não faço edição nem nada É só Fazendo Pegando os melhores momentos aí Aí a segunda daqui a pouquinho Ela fica toda iluminada E fica bonita pra caramba, né Fica bem bonita Bandeira dos dois lados aí Nas colônias Colônias Tem outra ponte lá Ah, no fundão lá Olha que legal Parece na Golden Gate, né Aquela de São Francisco Tá aí galera, vamos encerrar por aqui Que eu já tô congelando já Só esperando o pôr do sol mesmo E chegar aí E vamos lá Gastar aqueles Trinta e Trinta e cinco contos Pra subir lá na torre Pra fumar de noite E mais um vídeo aí pra vocês Consideração que eu já tô com o pôr do sol A mil Valeu Deixa aqui Beijo na bunda Como sempre E vamos encerrar Com a Estada da Liberdade Pôr do sol Pôr do sol Vamos encerrar Um beijo na bunda Até a próxima E fuma Pôr